Bom dia pessoal, aqui é a Rayane Borges Nós acabamos de acordar, agora são 1h08 da tarde E agora a gente vai levantar, eu vou fazer o almoço Meu pequeno tá ali E aí galerinha, tudo tranquilo? Bem tarde já, a gente levantando agora A gente vai já na rua também, procurar fazer o almoço A gente vai já na rua, hoje a tarde vai ser meio... A gente vai viajar bastante Andar Porque a gente tem que ir pagar a internet na rua A gente não tem moto, nem bicicleta, nem carro A gente tem PS É, é nosso perna mesmo A gente tem o PS, então é graças a Deus A gente tá sem internet desde ontem Primeiro porque o roteador não tá prestando, ele tá desligando direto E outro porque a internet mesmo não tá prestando também, desde ontem Então a gente tá desde ontem sem internet Eu acho que a internet caiu ontem Mas foi porque começou a chover de novo Tinha parado de chover uns dias Aí começou a chover de novo Aí quando começa a chover a internet começa a ficar ruim E pra quem trabalha só com internet é muito ruim Além dos trabalhos que eu tenho de clientes, trabalhos meus Que eu tenho pra fazer Tem também os vídeos, né? Que eu editei vídeos ontem, dois vídeos pra subir Os vídeos aí pra vocês, dos nossos vlogs E eu não consegui subir porque não tinha internet Então eu tenho que resolver isso hoje Pagar a internet Ver se eu consigo um roteador Reclamar pela questão de estar sem internet Mas a internet acabou Não é porque tá atrasado não Amanhã que vai vencer ainda E a gente já vai pagar hoje A gente sempre paga um pouco adiantado E é isso A gente vai levantar agora e depois a gente mostra mais coisas aí Alguma coisa mais, meu amor? Vamos lá Não Pois é Eu ainda nem escovei o dente ainda Ela já levantou e já escovo pelo menos o dente Escovei não, ainda não Escova não? A gente ainda tá com barro danado Deixa eu ver que está Enfim Amor, mostra ali umas coisas Fazer o que pro almoço, pequena? Fazer arroz Claro O que mais? E um molho de? Molho de mortadela Molho de mortadela É a primeira vez que eu tô fazendo Arrumação E essa cebola queimando aqui E esse negócio aqui de plástico não vai derreter não? Vai não Preciso mostrar um negócio aqui pra vocês Que a gente fez ontem A gente esqueceu de mostrar Mostrar aqui Olha a nossa geladeira Tá rica aqui de pobreza Só tem litro de água Litro de água Litro de água Mais litro de água Aqui Tudo litro de água aqui Tá uma pobreza grande Marchista E aqui tem um negócio que a gente fez Tem dois litros Vou pegar um pra vocês verem aqui Dois litros Que a gente fez com a tal da jurubeba A gente pegou Anotem a receita Anotem a receita aí A gente pegou A gente foi no comércio Comprou um vidro de vinagre Aí a gente cozinhou Coziu a jurubeba Colocou pra cozinhar Elas Depois colocou pra escorrer a água Isso aqui é o molho de jurubeba Esse aqui é o molho não É a conserva Conserva mas não é daquelas que arde não É só tipo pra conservar É igualmente se fosse um Daqueles milho verde Aquelas coisas lá Só que esse aqui foi um estilo caseiro Que a gente fez A gente foi Comprou Comprou o O vinagre Colocou a jurubeba Pra cozinhar Depois colocou elas Pra escorrer Numa peneira Escorreu toda a água Depois colocou Algumas Picou o alho A gente viu isso aqui na internet A gente viu essa receita De De conserva Essa forma de conservar Na internet Então a gente já tinha Esse vidro aqui A gente só seguiu lá O que a mulher fez Colocou O alho picado Que esse negócio em branco Aqui é alho picado A gente colocou Alguns no fundo Colocou um tanto De jurubeba A gente coziu Ela você pode Cozir já no alho Ou quer dizer Com sal Ou pode colocar O sal depois No nosso caso A gente preferiu Já cozinhar Com o sal Um pouco de sal Na água E depois Que derramou a água Aqui dentro A gente colocou Um pouco de sal Também Então a gente Colocou a metade Mais ou menos De jurubeba Depois A gente colocou Mais um pouco De alho Colocou As outras jurubeba Colocou Outra quantidade De alho E um pouco De sal Despejou Todo o vinagre Dentro Até encher Até encher A tampa E tampou E a gente Colocou Na geladeira E vai deixar Alguns dias Cinco dias Sete dias Talvez uma semana Para ele Pegar a gosto E aí a gente Vai experimentar Para ver se ficou Bom A jurubeba Conservadas A jurubeba Feito Molho No vinagre Você pode Estar perguntando Mas por que Esses meninos São tão incutidos Com jurubeba Primeiro É porque ela é Muito amargosinha A gente gosta Dessas coisas amarguentas A gente gosta De jurubeba De giló Essas coisas Então a gente gosta É gostoso Para comer Na comida E outra Porque também A gente viu Umas pessoas Indicando Que diz que Isso aqui é bom Para Como depurativo De sangue Para qualquer coisa Que você tiver Tipo no sangue Entendeu Tiver com sangue Meio ruim Diz que serve Para pano branco A minha esposa A minha amada esposa Rayane Borges Ela está com os panos Brancos nas costas A gente usa Esses remédios Que os médicos passam Espomada E tudo mais E ela começa a melhorar Mas depois volta De novo Então Dizem que jurubeba É bom Para pano branco Então a gente vai usar Mais agora Por causa disso também Então está aí Se você já comia Já gostava Dessas coisas Então está uma forma De você colocar Para conservar E se você Não gostava Você pode Talvez De repente Está experimentando Procurando Se você conhece Essa frutinha Sei lá O que é isso aqui Eu ouvi dizer Que é legume Não sei se é legume Ou é fruta É jurubeba Se você já conhece E você tem Você pode começar Talvez A se alimentar Ela é rica Em muitos nutrientes É bom para alimentação Faz super bem E para a saúde Também Entendeu Então é isso aí Está aí a receitinha Um vizinho meu Por aqui pelo fundo De uma rua Ali para baixo A gente fez Então a água Ela vem até aqui No fundo do nosso quintal Você vê aqui Que está meio distante Da casa ali A água vem até No fundo do quintal A gente abre a torneira A noite Enche essa caixa E aí todo dia Tem que ter essa dificuldade De levar o balde de água Às vezes é eu que levo Às vezes é a baixinha aqui Ela leva mais do que eu Porque ela todo dia Está mexendo com a água Ali na cozinha Então Tem que trazer água Para cá Para casa E E é assim que a gente Utiliza aqui a água Tá A água para Para tudo É trazendo de lá Na mão aqui Num balde Né Pega lá Traz Lava os trem aqui É Água para Para beber E também Para tomar banho Até para tomar banho Aqui Até para tomar banho A gente vem Sempre Enche esse balde De água aqui E toma um banho Com ele Para dar descarga É a mesma coisa O banheiro tem O banheiro tem Um negócio aqui Mas não funciona É Porque não tem Encaração Não desce água Aqui nesse trem Aqui Não desce água Aqui A gente tem que pegar Com o balde E dar descarga Aqui no banheiro Também Quando a gente usa Então é tudo Na mão mesmo É meio Mas assim A gente leva Na boa A gente sempre Procura levar Sempre na esportiva E agradece a Deus Porque a gente tem A nossa casa aqui Porque a gente tem Um lugar para ficar E a gente sabe Que muitas pessoas Não tem nem isso Né Não tem a casa Às vezes não tem Água nem assim Então a gente não reclama A gente vai lá E busca É meio ruim Às vezes Meio chato Às vezes Está chovendo Se estiver chovendo Para ir lá Pegar água E trazer para cá É mais ruim também Mas ainda assim A gente leva isso Sempre na boa Na esportiva Mas eu quis filmar Para mostrar para você Um pouco da nossa realidade A ideia desses vídeos É mostrar o nosso dia a dia Mesmo em tudo Então a gente não está Escondendo nada Não Está mostrando Praticamente de tudo Mesmo para você Então Com relação a água Essas são as nossas dificuldades Aqui agora Nesse momento Eu vou pegar o rango Né Almoçar O que temos aqui Para almoço hoje É Arroz Com jurubeba E um É mortadela Isso aí amor Uma mortadela temperada Com sei lá o que Até que está com uma carinha De gostoso Não sei se é porque Eu estou com muita fome Porque já são É duas horas da tarde E no horário de Brasília São Três horas Três horas da tarde Eu estou sem internet A gente vai já sair para a rua Que tem um suco E eu estou também Aqui nesse exato momento Editando um vídeo aqui Tá Se você quiser assistir esse vídeo É só você subir aí Para o Só você me acompanhar aí Que eu vou postar lá No meu canal Auladeviolão.net Esse vídeo aí Onde eu vou falar Como eu ganhei um violão Com o poder da intenção Então se você tiver curioso Para saber O que vai sair nesse vídeo Então Me acompanhe aí Visite esse meu site Auladeviolão.net Ou entre lá no meu canal Sobre a aula de violão Que eu vou falar aí Vou postar também No Facebook aí Tá Como eu ganhei um violão Novinho em folha Estou só esperando chegar agora Tá Usando o poder da intenção Agora começou a ficar rouca Que que há Que que há Que a gatinha se arrumando Penteando o cabelo Embaixinha Não, só dando lá Não vai nem pentear Ah, cheiro Gostoso Duas e meia da tarde Que são três e meia No horário de Brasília Agora finalmente A gente está saindo aqui Para ir na rua Né Fazer as coisas Que a gente já falou Nos vídeos anteriores Então até mais tarde E a gente é sempre Desse jeito aqui Pessoal Andando na rua Faça sol Faça chuva Para estar no calor Que está A gente é sempre assim Desse jeito aqui Abraçado Ou então passado Ou então segurado Na mão assim Ou assim Sempre a gente viaja assim Todo mundo aqui Se alguém vê um de nós Andando na rua E se o outro estiver andando Também já A maioria das pessoas Que nos conhecem Sabe logo que é a gente Porque já vê gente Abraçadinha assim sempre Então É isso aí Casal mozinho Junto sempre Né Até mais Livres e inseparáveis Fala aí galerinha Beleza A gente nesse momento Está voltando para casa Aqui com sacola Um frango As coisas aqui Que a gente encontrou Temperos Aqui Cebola Porque essa mulher Só come cebola A gente ainda vai passar ali No meu nome A gente vai passar Aqui no lugarzinho Para ver se tem um roteador Um lugarzinho Que vende uma lojinha Eu não sei lá Como é o nome Da lojinha Loja da Oliveira Acho que é Aí a gente vai passar lá Para ver se tem um roteador Porque o nosso roteador Como a gente já falou Não está prestando Está com problema E a gente Daqui mais a pouco A gente está em casa A gente está Já está no nosso bairro Já É isso aí galerinha Estamos encerrando aqui Mais um vlog Do dia de hoje Foi um dia normal A gente saiu agora à tarde Como vocês viram aí Agora à tardezinha A internet voltou ao normal O cara da assistência Nem precisou vir aqui Ela voltou E a gente quer pedir aqui Para você Se estiver assistindo pelo Youtube Esse vídeo Deixa o seu like aí Tá bom Se inscreva no canal Para você receber mais dicas Da gente E você continuar recebendo Outros vídeos Quando a gente postar Aí tem Se você estiver assistindo Pelo celular Ou pelo site mesmo Ou pelo computador No Youtube Tem um sinozinho Abaixo do vídeo Tem um sino Você clica nele aí Para você poder receber As notificações Tá bem E deixe seus comentários Com sugestões de vídeos Dizendo se você está gostando Ou não Se estiver assistindo Pelo Facebook A mesma coisa A gente pede que você Curta a nossa página Tá bom Curta a nossa fanpage aí Curta esse vídeo aí Deixe seus comentários aí E é isso aí Grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Ah E não se esquece De visitar De visitar o nosso blog aí www.mozim.net Como estão aparecendo aí Na sua tela Então é isso aí Valeu Beijão enorme Tchau 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 Tchau